Boa tarde pessoal, invadindo aqui o espaço rapidinho para deixar um aviso para vocês. Em breve vocês vão estar vendo alguns vídeos que a equipe do Contiunet e eu gravamos antes da época de quarentena. Então eu peço que vocês relevem a parte em que eu destaco o funcionamento da biblioteca pública e a questão de empréstimo de livros. Porque no momento a biblioteca pública está fechada para ajudar na diminuição da propagação do coronavírus aqui no nosso estado. Mas as dicas vão ser disponibilizadas para vocês, porque a gente chegou a gravar o material, ele foi editado, então não seria legal desperdiçar isso também, todo esse trabalho. Então é só destacando mesmo para que vocês relevem a parte da biblioteca pública, porque a temporada toda foi pensada nesse sentido de estimular a visitação da biblioteca, questão de ter aí meios mais acessíveis, de estimular a leitura e que no momento não são possíveis. Mas tudo der certo, em breve a situação vai se reverter, a vida vai se ajustar ao novo normal e a biblioteca vai voltar a funcionar perfeitamente. Para quem também prefere a leitura dos livros digitais, todos os títulos que eu vou citar nos vídeos, eles estão disponíveis em formato digital, em e-book. Ou você também pode acessar os sites que vendem livros, a Amazon Livraria Cultura, Saraiva. E eles estão fazendo muitas promoções nessa época de quarentena, então vale a pena sempre dar uma conferida. No mais, queria agradecer a atenção de todos, espero que todos estejam bem na medida do possível e aquele recado de sempre. Se puderem ficar em casa, fiquem em casa realmente. Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Virando a Página, aqui no Contiunete. E nessa temporada, a gente vai trazer para vocês dicas de livros a custo zero. Ou seja, todas as indicações que vocês vão ouvir aqui no portal do Contiunete estão disponíveis na Biblioteca Pública do Estado do Acre, localizada lá no centro da cidade. E para começar essa temporada, a primeira indicação do quadro é o livro Três Contos, que é do Gustavo Flaubert. Esse livro foi publicado em 1877 e ele é um marco da ficção francesa. Nesses três contos, o Flaubert já estava consagrado como escritor de Madame Bovary, que é um clássico feminista. E nesses três contos ficam muito evidentes as marcas do autor, que é a modernidade e a ficção pungente. Então, independente da história aqui dos três contos que ele tece, fica muito marcada a condição humana. Aquilo que move as pessoas, por mais simples que elas sejam de origem, ou a questão do desejo, do que move a vida dessas pessoas, fica muito marcada aqui nessas histórias do autor. Então, essa indicação é voltada para quem gosta de uma leitura fluida, de uma leitura fácil. A leitura de contos também é ótima para você iniciar o conhecimento de um autor que você nunca teve contato. Então, a dica do dia é essa. E lembrando que os livros aqui indicados, eles estão disponíveis para alugar na Biblioteca Pública. Eles ficam disponíveis para vocês por um período de oito dias, sendo que, né, gente, vamos lá reforçar e devolver o livro em perfeito estado, tomar aquele cuidado para conservar, para que muitas pessoas tenham chance também de conhecer essas obras. Para estas e outras dicas, acesse e acompanhe nas redes sociais o Portal Continuete. Música Música Música